E muito bom dia, pessoal! Vamos olhar o Bitcoin, que está tendo uma resistência forte na zona dos 64 mil dólares. Eu venho comentando para vocês que é uma zona importante para prestar atenção. Vamos falar sobre isso. Hoje é, então, segunda-feira, dia 26 de agosto. Todo mundo gosta da segunda-feira, né? Sei que vocês estão felizes aí pela segunda-feira. Então, vamos dar uma olhada, pessoal. Não esqueça aí também de deixar o likezinho, que é muito importante para apoiar os conteúdos do canal. E não me deixe também de seguir nas mídias sociais, aí no Instagram. Eu estou respondendo perguntas lá hoje à tarde. Provavelmente vou estar respondendo algumas perguntas que ficaram no sábado, que eu acabei não conseguindo responder. E vou, provavelmente, abrir mais caixinhas de perguntas. Se você quiser me acompanhar ali no Instagram, no meu dia a dia, vou estar postando cada vez mais coisas sobre o mercado ali, tá? Então, deixe essa pergunta aqui também embaixo do vídeo, se ficar alguma dúvida. Eu vou falar sobre coisas importantes também hoje, pessoal, que é no mercado geral aqui, falar sobre o DXY, precisam falar também sobre o SPK, antes vou falar sobre o Bitcoin, essa zona de preço que ele se encontra. Mas também vou comentar sobre outras coisas que eu considero importantes aqui, que é o seguinte, pessoal. A gente tem também aqui a prisão do CEO do Telegram, o Pavel Durov aqui. Vou comentar sobre isso. Por que isso aqui é importante para todo mundo que está em Bitcoin? Vou dar um recado importantíssimo para vocês acordarem. Quem não acordou ainda o que está acontecendo no mundo, isso aqui é muito importante. E vou comentar também sobre opções, aqui a gente tem o Max Pan Price na região dos 62 mil dólares. Então, fica até o final, deixa o likezinho aí, bora lá, pessoal. Vamos comentar aqui, então, primeiro entrando nos indicadores aqui de sentimento da Molina que está acontecendo. Esse suporte é importantíssimo para o Bitcoin perder, tá? Vem comentando com vocês que aqui sim, se você está no long de Bitcoin, se o Bitcoin começar a perder os 60.300 é uma zona importantíssima. Começar a perder isso aqui, pessoal, ele tem que segurar aqui, segurar por aqui e fazer uma continuação de movimento, tá? Perder isso aqui seria muito ruim, tá bom? Seria muito ruim, a gente poderia buscar liquidez abaixo. Eu comentei para vocês no vídeo de sábado. Quem não assistiu, assiste o vídeo aqui em cima. Vou deixar o link para você aí, tá? Para você ficar por dentro. Porque é realmente... Você tem que acompanhar todos os vídeos para não ficar perdido aqui no Bitcoin, tá? E eu sou uma das únicas pessoas que mostram para vocês essas zonas de resistência, falam sobre isso. A maioria do pessoal, vocês podem ver aí, tá? A maioria do pessoal é tudo... A maioria dos... Está comentando, analisando o Bitcoin na internet. A galera está todo mundo torcendo. Ah, vai subir, vai subir, vai cair, vai cair. Não, estou falando para vocês no dia a dia, onde está o suporte e resistência. Detalhando para vocês como a análise deve ser feita aqui da forma correta. Não estou aqui dizendo para vocês que vai para onde, vai para baixo. Não, pessoal, isso aqui é a região resistência, suportes. É o que eu estou analisando no dia a dia, tá? E se você quiser aprender mais também para você conseguir analisar e poder acompanhar as análises aqui de forma mais produtiva, considere também se tornar membro do canal para você aprender. Tem uma série de conteúdo sobre isso para os membros, tá? Que vale a pena você aprender para você conseguir fazer suas próprias análises, tá? Não depender de mim e aproveitar mais análises que eu faço no dia a dia para vocês, tá bom? Então, olha só, o Bitcoin está tendo dificuldade, pessoal. Realmente chegou agora nos 63.300, tá? Não teve força para romper essa zona. De novo, falei para vocês, 64 é uma zona de resistência. Tinha muita gente presa ali, pessoal, tá? O Bitcoin foi lá, bateu exatamente essa zona aqui que eu estou comentando para vocês, que é uma zona importante ali, tá? Tinha gente presa, com certeza. Eu mostrei para vocês porquê e aqui também mostra, né? Esse indicador também mostra aqui, ó, como tinha gente presa também em uma região de resistência que o Bitcoin não conseguiu passar, tá? Agora, o importante é o Bitcoin não perder essa região de 60.000, tá? Especialmente aqui os 61.400 e voltar a subir e romper essas máximas aqui, tá? Para poder ter força. Caso perca essa região aqui dos 60.400, a coisa fica complicada. A gente vai para baixo testar aqui, eu diria que é abaixo aqui dos 56, tá, pessoal? Acho que a gente poderia pegar a liquidez aqui embaixo, tá? É um ponto importante. Eu vou passar daqui a pouquinho para você sobre isso, tá bom? Que eu acho que é importante de você prestar atenção. Vamos olhar a liquidez direto, então. Vou entrar nesse assunto aqui direto. Depois eu vou falar sobre as coisas que eu quero, que são pertinentes aqui também, tá? Antes de falar da liquidez, que eu vou mostrar para vocês também sobre o book de ordens, a gente tem muita ordem aqui embaixo, suportes aqui também, tá? Entrando. Então, por enquanto está safe, tá, pessoal? Inclusive, nessa região aqui, a gente pode ver que o Bitcoin, nessa zona aqui, a gente teve aumento de open interest, teve volume por aqui, tá? Então, por enquanto, pessoal, isso aqui tudo é suporte, tá? Isso aqui é suporte ao Bitcoin, né? Se você está no long e fez uma parcial, mantém essa operação, não tem por que mudar nada, só mudaria se o Bitcoin começar a perder aqui essas zonas, inclusive de imbalance aqui, a região dos 60 mil dólares, tá? Começar a perder os 60 mil dólares seria péssimo para o Bitcoin. Daí eu recomendaria, sim, você colocar, talvez subir seus tops aqui, tá? Na minha opinião, se começar a perder a região dos 60 mil dólares, eu acho que a gente pode ir muito mais abaixo, tá? Então, de novo, temos suportes, temos ordens entrando ali, tá? E o Bitcoin também, pessoal, olha só o que aconteceu aqui nessa região. Vamos olhar aqui o indicador de sentimento rapidinho, tá? Vou mostrar para vocês como eu gosto de analisar aqui, tá? Mas eu não consigo mostrar para vocês tudo num vídeo de 15 minutos, tá bom? É muita coisa para passar, mas eu gosto de passar as coisas importantes. Olha o que aconteceu aqui também nessa zona, olha só o que aconteceu aqui, ó. O Bitcoin tem feito muito isso, tá? Muito isso. Bastante, prendendo gente acima. Olha só o que está acontecendo aqui nessa região, ó. De novo, o Bitcoin, ele acaba, pessoal, aqui, ó, nessa região lateralização aqui, ó. Olha o Open Interest aumentando, ó, tá vendo? O pessoal está animado, está bullish, agora vai romper, vai estourar para cima, entendeu? E o Bitcoin acaba prendendo gente ali, tá? Então, esse é o perigo, tá? Obviamente o Open Interest não aumentou tanto aqui, ele aumentou cerca de 3% pelo que eu vi, tá? Então, eu acho que ainda está safe, contudo, pessoal, é risco. Então, faz, se você não fez parcial aqui, eu avisei no sábado, faça parcial nos 64 mil dólares para você ficar tranquilo, tá bom? E agora, tem que torcer ali, realmente, o Bitcoin segurar nessa região aqui de 61 em 400, tá? Não perder os 60 mil dólares, senão a gente pode ir mais abaixo e pegar liquidez que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? De novo, pessoal, liquidez do Bitcoin aqui, olhando de um mês, olha só, a gente pode ver que tem muita liquidez acima, tá? Então, eu estou otimista para o Bitcoin, estou otimista. Se você está em long, está correto, tá? Não short Bitcoin, não faça essa cagada de shortar o Bitcoin aqui, tá, pessoal? Não acho uma boa ideia shortar o Bitcoin aqui. Se você quiser shortar lá acima dos 65 mil dólares, a gente pode até discutir isso mais adiante, tá bom? Mas aqui, pessoal, tudo agora é buscar a portada de compra, tá bom? Inclusive, eu tentei fazer um short por aqui, se não me engano foi por aqui, ó. Por aquizinho, um shortzinho que já foi ruim, o mercado está muito, o Bitcoin está forte, tá bom? Só que, de novo, ele pode vir aqui embaixo, se começar a perder os 60 mil dólares, poderia vir aqui embaixo dos 54, 53 e pegar essa liquidez, tá bom? Então, esteja preparado. Se o Bitcoin perder os 60 mil dólares, eu acho o cenário mais provável de pegar essa liquidez aqui dos 53 a 54, mas eu acho que a gente não perde esse fundo, tá? Eu estou otimista com o Bitcoin, acredito que o cenário mais provável aqui é a gente segurar, não perder esses volumes aqui e romper as máximas, tá bom? Estou otimista ao ponto de achar que o Bitcoin vai romper as máximas, tá? Não sei se vai lá para os 100 mil dólares, tá? Eu acho que até, inclusive, não acho que isso vai acontecer. Eu acho que o pivô do Fed, até o pivô do Fed eu vou estar bullish, depois o pivô do Fed, pessoal, eu acho que as coisas podem mudar muito o jogo, tá? Eu acho que o mercado pode iniciar uma correção aí, curto prazo, tá bom? Mas até o pivô do Fed eu estou otimista aí, acho que o Bitcoin pode buscar liquidez acima, buscar as novas máximas aí, pegando liquidez acima dos 74, 75 mil dólares, tá bom? Então, essa aqui é a minha visão, tá? Obviamente, bom trabalhar com stops, tá? Se o seu stop aí, na minha opinião, está acima, está abaixo dos 51, 800, 51 mil dólares ali, acho que está safe, você está com uma operação ok, então mantém essa operação aí, acho que a chance de dar bom é melhor, tá? Então, eu acho que é maior no caso, né? Então, assim, essa região aqui, se o Bitcoin voltar para os 54, 55, eu vou abrir uma posição de long, tá? Pesada no Bitcoin, tá bom? E, por enquanto, se você está em long aqui, não tem sentido por que fechar, eu acho que temos suportes abaixo, tá? Para o Bitcoin e está bullish aí no momento, tá bom? Falei a liquidez aqui para vocês, os sete dias, podemos puxar liquidez sete dias também, que é bom ver no curto prazo, isso aqui é de um mês, tá? É um tempo maior aqui, é o tempo gráfico aqui, né? Aqui o tempo gráfico de cinco minutos, sete dias do Highblock. E aconselho vocês terem o Highblock, tá? Porque me ajuda muito, pessoal. O Highblock é um mapa, tá? É um mapa do mercado futuro, tá bom? Você tem que ter o Highblock. Você, usando o link do canal aqui para abrir uma, criar sua conta no Highblock, você ganha um mês gratuito com plano de 12 meses, tá bom? Fihamento que eu aconselho fortemente para vocês terem. Olha só, se o Bitcoin não começar a perder os 60 mil dólares, pessoal, a gente tem liquidez que é abaixo de 58, tá? Então, é importantíssimo. E temos um outro ponto importante que eu quero comentar para vocês aqui, que é o vencimento de opções. Olha só, o vencimento de opções, pessoal, está em 62 mil dólares agora na próxima sexta-feira, tá? Então, eu acho que antes de sexta-feira o Bitcoin não vai muito longe, não, tá? Ele deve ficar preso aqui. Isso aqui é um imã que atrai o preço, ó, por 62 mil dólares, tá? Então, de novo, dia 30 de agosto, sexta-feira, a gente tem vencimento de opções na casa dos 62 mil dólares, tá? Então, não dá para querer que o Bitcoin vá agora, tá? Lá para os 75, tá bom? Pode acontecer? Pode, mas isso aqui é um imã que puxa o preço, tá? O MaxPenPrice é a região que o mercado acaba jogando ali o preço para poder punir a maioria dos players do mercado, tá? O mercado pega liquidez dessa forma, tá bom? Então, o MaxPenPrice na região dos 62 mil dólares vence agora no dia 30 de agosto, agora sexta-feira, tá bom? Então, esse é outro ponto que é importante prestar atenção. Mostrei liquidez, mostrei as orders e book, né? Mostrei para vocês tudo que é importante aqui, pessoal. Vou comentar aqui agora rapidamente sobre o DXY aqui, tá? Vai ser uma análise curta aqui hoje. O SP500, estou apostando que a gente vai romper essa máxima, tá? Mas eu acho que durante... Até o pivô a gente rompe essas máximas aqui. E, pessoal, durante o pivô, acredito que o SP500 deve fazer uma correção de curto prazo, tá bom? Se vamos entrar num bear market profundo, não sei, tá? Eu até acho que a prioridade maior de bear market, a gente começar um bear market, sim, é grande, porque eu acredito, pessoal, que, olha só, o DXY aqui está muito fraco, tá? Ele caiu bastante e tem um risco de perder esse fundo aqui, tá bom? E isso vai botar uma pressão sobre a inflação muito grande, tá? A inflação, ela depende também da força do dólar. Se o dólar está fraco, os preços das commodities aumentam muito e isso vai refletir ali no preço das coisas nos Estados Unidos, tá bom? Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção agora nos indicadores de sentimento... Os indicadores de macroeconômicos, desculpa, de inflação que vão sair. Por exemplo, agora quinta-feira a gente tem o PCI. Na verdade, sexta-feira vai ter o Core PCI aqui, tá? Que é o indicador que o Fed mais gosta. Mas esse aqui é um indicador que ele é manipulado, tá? Totalmente manipulado pelos governos aí, pelo governo, né? Porque, basicamente, eles substituem ali alguns itens da sexta, né? Pô, em vez de colocar que vai comer picanha, a carne... Antes era picanha, agora eles vão botar pata de frango, entendeu? Só dando um exemplo pra vocês aqui, mas é o que acontece, né? Os caras querem puxar a inflação pra baixo, substituindo itens de sextas, por exemplo, entendeu? Então, o PCI, eles conseguem manipular dessa forma, tá? O CPI ainda tá elevado. Então, tá longe de chegar a 2% esse CPI deles aí, né? Então, assim, o Paulo falou que agora temos sinais que a inflação vai pra 2%. Da onde que o Paulo tirou isso aí? Não tirou da cabeça dele, né? Não tem... A inflação não vai pra 2%. Nem a pau cai a 2% da inflação. Ainda mais cortando os juros, pessoal. Cuida xíci dessa forma. As comodidades vão aumentar de preço. A inflação vai aumentar nos Estados Unidos, tá? E vai aumentar com a economia fraca. Ou seja, a economia fraca, a inflação alta e a estrague a inflação. É esse o cenário que a gente vai ir pros Estados Unidos, na minha opinião, tá? Então, eu acredito que sim. A gente pode ter com o pivô do Fed, pessoal. A gente pode ter durante esse pivô aí uma início aí no possível Bermat, tá bom? Então, esteja preparado. Só que até então, até o pivô, eu estarei muito bullish. Estarei com vocês aqui. E nesse pivô, eu vou comentar pra vocês se isso vai tomar forma ou não, tá? E, obviamente, a gente vai ver se tem oportunidade de venda ali no Bitcoin. Mas, por enquanto, pessoal, eu tô bem otimista. E até o dia 18 de setembro aí, vou estar bem otimista com o Bitcoin. Tá? Então, esse é o ponto todo. Acredito que a gente não perde rápido ali aquela região, aqueles volumes abaixo. Tá bom? Só vamos perder se realmente uma coisa feia acontecer no mercado e poderia acontecer a partir do dia 18 de setembro, tá bom? Esse é o ponto todo, tá? E quero comentar pra vocês também aqui, pessoal, sobre a prisão aqui do CEO do Telegram, tá? Que tá aqui, eu quero ver aqui, ó. O CEO do Telegram foi preso lá na França. E, assim, ó, é um cara que... Assim, ó, o que vai salvar ele, tá? Na minha opinião, é que esse cara tem muito Bitcoin, tá? Ele revelou numa entrevista que ele tem mais de 100 milhões de dólares em Bitcoin. Porque os caras vão trancar a conta bancária dele, fazer de tudo com esse cara aqui, tá? Vão querer ferrar a vida dele, tá? A Europa, pessoal, a Europa é um lugar complicado. Eu morei lá. Lá não tem liberdade de Europa como o pessoal pensa assim. Não tem tanta liberdade de expressão, assim, como o pessoal pensa. Lá também é pior que o Brasil, tá? Nesse sentido. Tanto que eu fui embora de lá, fui embora na Alemanha, acabei indo embora da Alemanha. Não aguentei a forma como as coisas funcionam lá na Europa, tá? A União Europeia é praticamente uma União Soviética reformada, tá? É como funciona, tá bom? Então, realmente, ele preso lá, isso é contra a liberdade, né? Prender um cara que, entendeu? Então, entra no processo contra ele, tá? Pra que prender o cara? Isso aí, pra mim, é totalmente autoritário uma coisa dessa. Então, o que vai salvar ele agora é o fato de ter Bitcoin. Porque as contas bancárias dele, você acha que não vão ser congeladas, etc? Vai, entendeu? Então, pessoal, você... Se você não tem Bitcoin ainda, é porque você não entendeu a importância disso pro mundo. Pra você, na verdade. Que no momento que perseguirem você, se você não tem Bitcoin, você tá ferrado, cara. Essa que é a verdade. Então, você já tem que prever que, em algum momento, nós vamos ser perseguidos, tá? Não importa. Isso vai acontecer em algum momento. A tendência dos governos é virarem algo completamente autoritário, né? Como tá acontecendo aí nos países da Europa, como tem acontecido, inclusive, nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos também prendeu pessoas aí também, né? A gente viu a presão de jornalistas. Jornalistas que estavam colocando a verdade e foram presos, entendeu? Isso é algo autoritário, tá? Então, pra mim, aqui, o Pavo Durov preso, né? Mostra aqui o problema todo e a importância de você ter Bitcoin, tá? Esse é o ponto todo. Então, se prepare pro mundo cada vez mais autoritário, né? E a solução pra resolver esse problema, pra você se proteger, é o Bitcoin, tá? Eles podem confiscar tudo. Podem confiscar seu ouro, invadir sua casa, roubar ouro, etc. Bitcoin não consegue roubar, pessoal. Não tem como. Se você fizer o dever de casa, guardar da forma correta, não conseguem pegar os seus Bitcoin, tá bom? Então, essa é a mensagem que é o mais importante que eu tirei, tá? Então, vamos ver, torcendo pro Pavo Durov aí ser livre, ficar livre quanto antes, tá? Pra mim, eu acho absurdo isso aqui. E é um cara que, inclusive, defendeu ali o X, né? O Twitter, que é uma rede social que tá migrando pra um... Que tá indo pra um caminho de liberdade de expressão, tá? Eu sou a favor da liberdade de expressão e sou contra esse tipo de atitude dos governos que realmente são completamente autoritários, totalmente sem noção, na minha opinião, aí, tá? É realmente incrível o que tá acontecendo aí, tá bom? Então, pessoal, essa foi a análise rápida hoje aqui, tá? Se você viu a análise de sábado, também recomendo você assistir, tá bom? Por enquanto, o Bitcoin aí, eu tô otimista, tá bom? Se voltar nos 54, 55, pode ser uma boa oportunidade de compra, tá bom? Mas acredito que, por enquanto, o cenário é mais provável ainda a gente romper ali e continuar essa movimentação pra cima até o pivô do FED. Então, fique de olho e mantém essa compra aí, não tem motivo de se preocupar, tá bom? Só deixei os alertas ali que isso é importante. Se perder os 60 mil dólares, você já sabe o que fazer, já sabe do risco, tá bom? Então, no mais, é isso. Deixa o likezinho pra apoiar aí, se você gosta do conteúdo do canal. Se ficou alguma dúvida, comente aqui abaixo também no vídeo. Vou ter o prazer de responder as perguntas de vocês, tá? E também me acompanha lá no Instagram pra você fazer perguntas mais ainda pessoais, coisas que você quiser me perguntar, eu vou estar disponível por lá também, tá bom? Um abraço e boa segunda-feira. Tchau. 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 Tchau.